E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Adjane, sejam muito bem-vindos a este vídeo E no vídeo de hoje nós vamos fazer um unboxing de uma compra que eu fiz no site AliExpress E se você está pretendendo entrar nesse ramo de importação para fazer revenda e ganhar uma grana extra Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar como você vai identificar O AirDots 2 original do falso Então, sem muito blá blá blá, segue a vinheta Então meu povo, está aqui o pacotinho, não fui taxado Comprim a frita no site AliExpress O chinês me enviou aqui Ele colocou 3 AirDots aqui, Bluetooth, Airphone E ele declarou aqui pessoal, 13 dólares, tá pessoal? Não fui taxado, chegou direitinho Cadê o código de rastreio? Está aqui, você que quer conferir, ver se eu fui taxado ou não Está aqui o código de rastreio Pode estar conferindo aí que você vai ver Chegou bem rápido, demorou 18 dias 18 dias úteis, tá pessoal? Não corridos Então vamos lá fazer um unboxing Aqui, vamos pegar aqui Vamos tentar não cortar a etiqueta Olha só, aqui dentro não tem mais nada Veio bem embalado, olha aí que embalagem top Aí garoto Olha aí pessoal, 3 AirDots 2 3 AirDots 2, aqui dentro não veio mais nada também Então veio aqui uma caixinha amassada Mas aí a gente dá uma ajustadinha aqui Olha só, também né? Essa embalagem aí não ajuda muito não Então pessoal, está aqui ó 3 AirDots, vamos fazer aqui a capa Vamos fazer aqui a capa Como é que eu faço a capa? Eu faço a capa assim Eu faço a capa assim, aí Então pessoal, vamos lá Deixa de enrolação Já vamos aqui fazer o unboxing E já vamos falando sobre a diferença do falso para o original Eu já peguei uns falsos aí E olha, vou te falar Já dá para identificar Dá para identificar Facinho, facinho Você vai identificar Seguindo aqui as dicas do meu vídeo Aqui você não vai comprar AirDots falsos Primeiro que os links que eu compartilho aí na descrição São só dos fornecedores que vendem originais Então não tem como Mas de qualquer forma já vou te ensinar como você vai identificar Aqui na caixa que você vai dar uma olhadinha Primeiro o falso não vem assim Com esse brilho Ela vem meio apagadinha Essa aqui vocês podem ver ó Que é de ótima qualidade E está em alto relevo aqui ó Brilhosa Somente a foto do AirDots está brilhosa Aqui embaixo na falsa eu não identifiquei Diferença Mas aqui eu identifiquei Que é mais fraca E não vem em alto relevo E não tem um brilho Aqui atrás do falso Vem achatado esse código aqui ó Não vem assim bem bonitinho Como está aqui Então vamos agora aqui para dentro Para a gente ver outras diferenças Vamos abrir aqui Eu acho que por baixo não vai dar para sair Mas deixa eu ver o que tem aqui Aqui ó Vem o que? Vem umas borrachinhas Aqui dentro vem também Manual Eu pedindo a versão chinesa mesmo A diferença tem a versão chinesa E tem a versão inglês tá pessoal A inglês ela vem com a caixa azulzinha Mas seguindo sempre esses padrões aqui de qualidade Já a chinesa vem vermelha E vem assim ó A azulzinha é versão inglês Também mais do mesmo produto Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui para a gente ver aqui A qualidade também agora aqui Então aqui não vem mais nada É só isso mesmo Manual Igual as borrachinhas e o fone Aqui ó Você já vai ver que o original vem com essa capinha Ó Vamos tirar ela aqui Outro indício de falso O falso Eu não sei se vai dar para me mostrar Mas o falso Aqui ó Nessa entrada USB Ela vai ter dois buraquinhos Aqui no canto inferior Ó Esse aqui ó Original Ele não tem Queria que a luz ajudasse Mas não tem como Então você vai identificar Lá no cantinho ali ó Debaixo do falso Ele tem buraquinho Do outro lado também tá Ele vai ter buraquinho O original vocês podem ver ó Ele é todo fechado Ele não tem buraquinho nenhum Dentro da conexão aqui ó Dentro dessa entrada USB Então já sabe Outro indício do falso Ele vem com dois buraquinhos No canto inferior Da entrada USB O original não tem Ou vamos abrir aqui Agora aqui Aqui vamos Tirar aqui o fone Outro indício É na hora de dar o reset Aqui no fone O falso Ele fica piscando 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 E não Informa nada Você não sabe Que resetou Já esse aqui O original Ele fica piscando Bem rápido Vermelho e branco Bem rápido Tá Aí você sabe Que fez o reset Outra coisa Pessoal O falso Ele tem um assistente De conexão Que fala inglês Tipo os fone 7S Já esse aqui Já esse aqui não Ele não tem O original Não tem esse assistente De conexão Tá O outro indício Pessoal É Um aplicativo Que não tem como Dar erro Pessoal Vou mostrar pra vocês Vocês vão baixar O aplicativo Chamado Bluetooth Segue aqui comigo Que você vai ver Qual o aplicativo É o Bluetooth scanner Tá Esse aqui Pessoal Você faz o download Dele Instala Aí você vai Conectar O seu fone No celular Vamos ligar aqui Se aperta Segura Ó As duas luzinhas Piscando Ó Branco e vermelho Pode ficar só uma E vai aparecer aqui Ó Aqui ó Redmi AirDots 2 Aí você faz a conexão O pareamento Pronto Aqui ó Você ativa Se você quer receber Chamadas por ele ou não Prontinho Está conectado Então pessoal Após fazer a conexão Com o Bluetooth Você vai entrar aqui No aplicativo Que a gente acabou de baixar E você clica aqui Em iniciar Pra ele fazer aqui O scanner Vamos aguardar Olha aí pessoal Aqui já mostrou Todos os dados Olha só Redmi AirDots 2 E aqui pessoal Em fornecedor da placa Ó Você vai ver aqui ó Que é Dongguan O falso pessoal Fica fornecedor desconhecido Essa não tem como Você errar Se é falso original Com esse aplicativo Ele entrega tudo As dicas foram essas aí Você que vai comprar Quando receber Já faz esses testes aí Então vou deixar o link Aqui na descrição Você quiser importar o seu Pode importar sem medo Que esse é o mesmo fornecedor Que eu importei os meus Então Se inscreve aí no canal Se você gostou Clica aí em gostei Deixa aqui embaixo O seu comentário E muito obrigado Pra assistir o meu vídeo Tchau, tchau Tchau